então galera mais uma vez nossa vídeo de hoje que eu escrevi aqui para gravar para vocês eu falei que agora que brasileira vai gostar vai fazer isso mesmo jeito que eu vou te ensinar então assistir tudo vai vai gostar mesmo depois você vai ligar no comentário vai marcar aí para sua amiga vai mandar mensagem para mim no instagram também que adorei seu filho obrigado por me ensinar então que mensagem poderosa mensagem poderosa que faz qualquer homem nossa responder uma minuto acredita isso você acredita que uma mensagem que vai vai uma importante para ser uma uma pessoa de distância que ele vai te responder uma minuto não vai levar nada muito tempo não é isso minha garante é que ele vai uma minuto que eu falei há muito tempo mais ou menos uma minuto que ele vai responder como você pode virar o cabeça dele para te responder então isso precisa fazer ou não precisa muito você vai ver como que ele vai te tratar mesmo então meu amores do brasil meu nome é john mora na índia eu ensino aqui para vocês como você conquistar um homem indiano como você pode sua amizade com eles como você pode abrir seus olhos porque você está enganando com eles que nunca vai machucar seu coração então vamos assistir com a partir do canal que sempre vai te ajudar primeiro então mensagem poderosa que qualquer homem vai responder só uma minuto uma coisa você tem que escrever no seu caderno no seu coração no seu qualquer lugar que você está escrevendo porque uma pessoa não está respondendo você mais significado é que ele está cansado em você ele já cansou com você ele ficou muito tempo o que ele está querendo com você já foi o seu sucesso agora não tem interessante nada por isso ele está começou a ignorando ignorando de responder sua mensagem e ignorando de atender sua ligação essas coisas primeiro você tem que entender porque ele está tratando assim com você agora porque antes quando você conhece ele ele ficando no sua mão ele ficando no no seu pés que ele uma minuto que não foi que vai chegar uma mensagem responder mas agora o porque cabeça foi virou então o que você tem que fazer primeiro que eu vou falar que ele vai ter responder né eu tô uma coisa amor o que você está fazendo você vai ver como que ele vai responder bem rápido porque essa essa pergunta é todo mundo quer responder mesmo entendendo o que você está fazendo se você vai perguntar sobre coisa privado ele vai te ignorar pouco vai conversar vai mudar ele vai querer dizer assim ele vai ficar bravo satiado com você que você só pensa assim que você é bravo você é ciúmes você não tem namorada essas coisas que você vai falar tempo tudo com ele ele vai ficar bravo vai ficar ciúmes tantas coisas que você vai falar então melhor tem que falar o que você está fazendo você vai ver ele vai responder se ele está pensando assim importante para você responder ele vai te responder um minuto outra coisa você tem que fazer assim que ele vai te responder rápido quando ele responder rápido quando você vai falar amor eu vou aí dormir amor eu vou aí tomar banho amor eu vou aí colocar roupas amor eu vou fazer isso algumas coisas que você vai querendo fazer na sua casa ele vai querendo ver por isso vai te responder muito rápido entendendo muito rápido mesmo então mas quando você vai começar a falar sobre a sua vida sobre a sua família sobre os seus problemas ele vai cara vai sair vai fora porque ele está com você para responder essas coisas amor eu vou tomar banho agora começou a imaginar a cabeça foi virou agora nossa ela vai tomar banho eu vou querendo ver ela ela vai dormir ela vai ela vai usar roupas curtir mesmo que sem roupas eu estou querendo ver ela eu quero dormir com ela como que eu fiquei com ela humano que ela é uma gostosa foi virou esses momentos que ele está muito rápido respondendo mas eu não estou querendo dizer que tudo mulherada fazendo assim né mas uma coisa que eu estou querendo dizer você não tem que fazer você tem que só falar para ele te responder rápido que ele está ignorando ainda que ele está ignorando ainda então esse tipo de mensagem que ele gosta muito responder mas se ele não está respondendo tem que saber porque ele está cansado com você o que ele está querendo com você tipo assim ele está querendo ver você sem roupas ele está querendo ver você pelado ele está querendo beijar ele está querendo fazer namorar então ele já fez agora ele já descobriu que você tem crianças ou você tem um pouco mais idade que eu não consigo fazer nada coisa sério o cara foi embora por isso que ele não está respondendo mais você porque você tem mais idade ele mais novo ele não consigo sentir melhor com você agora ele está foi com você ainda porque ele está querendo ver uma mulher sem roupas entendendo ele já viu parabéns obrigado agora ele foi embora então você tem que não deixar assim para uma pessoa entrar na sua vida primeiro depois o que ele pediu para você fazer você fazendo porque quando ele manda mensagem você respondendo muito rápido ele vai perguntar oi olá você respondeu rápido oi tudo bem quem é você ele falou até hora mesma hora que ele vai responder né quando a gente conversar primeiro dia você você conta tudo você abre tudo seu coração tudo sua pazinha para ele mas você sabe ele não abre nada para você ele só falando de distância de vida dele não é vida a verdade dele entendendo por isso que eu machucar para você porque você fala tudo verdade eu já namorei eu tenho filho eu tenho essa idade eu trabalho isso eu ganho assim essa minha casa essa minha família você fala tudo isso é maravilhoso por isso que eu gosto mas para outra pessoa não precisa falar tudo isso só fala mesmo quando é um sentimento para ele e para você ou você por ele também depois tem que responder essas coisas bem rápido porque as pessoas só querendo saber sobre a sua vida primeiro segundo motivo é seu corpo o terceiro motivo é te enganar para fazer as mesmas coisas todos os dias se você vai cansada para fazer isso tudo ele vai ter começar a briga vai ter ciúmes vai ter ignorante ou vai acabar esse relacionamento para qualquer coisa ele vai dizer que eu não posso eu não tenho dinheiro eu estou novo eu tenho cultura mas quando fazendo essas coisas depois não tem idade depois não tem cultura depois não tem dinheiro nada entendendo por isso não responde essas perguntas essas mensagens essas conversas que você fez tem que pouco mudar tá certo então o cara que vai te responder muito rápido mesmo quando você vai falar assim coisa de sua vida ele vai te responder muito rápido vai virar a cabeça para imaginação de você tipo assim que eu vou tomar banho eu vou na praia eu vou fazer isso eu vou fazer unha eu vou cortar cabelo eu vou fazer qualquer coisa de uma coisa que diz a uma homem bem rápido é um pensamento que ele vai pensar imaginando você então agora ou glória então ele vai te responder ele vai te procurar ele vai te liga 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 você não vai atender mas ele vai querendo ligar para ver você mas você está você tem que ficar normal não precisa fazer você falou que eu vou tomar banho então ele vai começar a ligar para você não precisa atender nada mas só tem que falar para testar que ele vai te responder ou não se não está respondendo tem que saber já cansou de você tá bom obrigado mais uma vez né